Oi, eu sou a Gabi e nesse vídeo eu vou parecer um pouco ousada, mas eu quero nada mais e nada menos do que revolucionar a sua vida. Eu quero te ajudar a definir metas financeiras para 2019. E calma, se você estiver vendo esse vídeo e a gente estiver no futuro e já ter passado 2019 ou se é algum outro momento, fica calmo que você pode utilizar todas essas metas em qualquer momento da sua vida, independente se o ano está começando, está acabando, o que importa é você se comprometer com elas. Porém, como a gente está agora no início de 2019 e você estiver vendo o vídeo agora, quando esse vídeo está saindo, eu quero que realmente você pare, pensa, você já fez esses pontos que eu vou trazer, que são 8, e se não, se tiver algum assim penando, eu vou tentar te ajudar. Então, como eu já falei, são 8 metas e eu vou discutir um pouquinho de cada uma delas, e eu gostaria que no final do ano a gente pudesse fazer outro vídeo e você tivesse alcançado pelo menos a maioria delas. A primeira é criar uma reserva de emergência. Se você não sabe como é reserva de emergência, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, falando tudo sobre reserva de emergência, onde aplicar, onde não, o que é. Mas, de uma forma geral, é você ter aí um fundo, um bolo de dinheiro em um investimento seguro que pudesse mais ou menos pagar o seu custo de vida por meio ano. Então, se você precisa de R$1.500, R$2.000 para viver, você precisa de uns R$12.000 na sua reserva de emergência. E antes de ter a sua reserva de emergência, ir num tesouro direto investido, ou uma CDB de líquidas diária, ou até um fundo de renda fixa, não pense em ir para o mercado de ações, nenhum investimento mais arriscado. O ideal para você montar sua reserva de emergência é, sempre que possível, você ir guardando. Foque em, primeiro, fazer sua reserva de emergência, depois fazer outros investimentos. Então, todo o dinheiro que você tiver economizado, foca em montar ela primeiro. A segunda meta é economizar pelo menos 20% da sua renda por mês. E antes que você saia gritando que você ganha pouco, que não tem como, gente, pare e pense, seja sincero com você. Realmente não tem como, ou é você que está... Ou é você que está deixando realmente o seu planejamento de lado, você não está cuidando daqueles gastos idiotas, inconscientes da sua vida. Ponha num papel aí quanto você ganha por mês e vá, pelo menos em um mês, anotando tudo o que você gasta, vá acompanhando mais de perto isso, a sua renda, porque você vai ver realmente que você consegue economizar mais do que você pensa. É só você parar de se dar desculpas. E sim, se você ganha mais, é mais fácil economizar mais. Só que, gente, vamos ser real. Partes da desculpa. Você só vai conseguir ter uma mudança na sua vida se você tomar essa decisão, independente de quanto você ganha. Você precisa começar a transformação por você. A terceira meta é ler pelo menos uns 10 livros sobre finanças. E antes que você entre em desespero porque você não leu um livro no ano, você não precisa ser livros gigantescos, tá? E você pode ler de 10 a 20 páginas por dia, que isso não é muito, que você vai conseguir atingir essa meta. E se você está em desespero ao quadrado, não sabe que livros, eu vou deixar aqui uma lista com 10 livros, que são sugestões minhas. Se você quiser comprar esses livros, compra pelo S-Link, que eu ganho uma comissão pela Amazon. E antes que você se desespere realmente, eu vou pegar aqui dois livros que você pode pegar... Para mostrar que não precisa ser nada grosso, não precisa ser nada muito complexo, aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Você vai ver que eles são fininhos, isso dá para ler. Você consegue ler um livro desses em um mês. Aqui, olha, ele tem 186 páginas. A leitura é tranquila, então pare de se dar desculpa e você realmente consegue ler isso aqui em um mês, né? Por favor. A quarta meta é investir em uma carteira diversificada. Eu já fiz um vídeo também sobre, eu vou deixar aqui. E se você não sabe o que é uma carteira diversificada, ou se você nem sabe o que é uma carteira de investimentos e muito menos diversificada, calma. Uma carteira de investimentos é basicamente o agrupamento de todos os seus investimentos. É só um nome bonitinho. O diversificada quer dizer que você não deve só investir em tesouro direto, ou que você deve só investir em ações, ou que você deve só investir em uma ação específica. É você ter aí uma ampla gama de investimentos diferentes, seguindo o seu perfil individual, os seus objetivos. Claro que não é simplesmente assim, tá, vou investir em uma carteira diversificada e pá. Existe realmente uma construção disso. Você pode ver nesse vídeo que eu coloquei. Ou também eu tenho um curso inteiro sobre como definir um bom planejamento financeiro, mudar a sua mentalidade, definir metas e construir uma carteira unicamente, exclusivamente, sua, que represente as suas necessidades. O link está aqui na descrição. É o meu curso do Zero à Liberdade. A quinta meta é buscar uma fonte de renda alternativa, uma fonte de renda extra. Isso aqui é muito mais válido para aquelas pessoas que dizem que não ganham muito, não conseguem economizar porque tem pouco dinheiro, blá, 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 blá. Você está reclamando que você tem pouco dinheiro, mas você tem buscado uma outra fonte de renda? Esse tempo aqui não foi erro de adição. É para você pensar. Pensou? Então, seja sincero. Se você realmente diz que tem pouco dinheiro, comece a buscar fontes de renda extra. E não é tão difícil. Eu já fiz um vídeo sobre... Você pode ver que eu já fiz vídeo quase sobre tudo. Vou deixar aqui que eu consegui quase 5 mil reais num mês dando aulas de português e inglês na internet e fazendo traduções. Então, não precisa nada, assim, muito grande. Você pode se afiliar a produtos e vender pela internet. Você pode fazer coisas no físico mesmo. Mas existem diversas formas. Eu estou devendo um vídeo com diversas formas de renda extra há muito tempo, mas eu vou fazer, eu juro. Mas dá sim. Você pode trabalhar como freelancer. Põe aí na internet renda extra e comece a buscar uma renda extra mesmo. A sexta meta é acompanhar de perto as suas finanças. Isso eu já falei um pouquinho antes, mas é você realmente fazer uma gestão pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, porque tem gente que não faz nunca. Então, pare só 15, 20 minutos e veja como está seu cartão de crédito, as suas contas bancárias, como estão seus investimentos, no que você tem investido, no que você pode melhorar, no que você tem gastado, no que você não tem gastado, porque tem alguns gastos que são bons, como educação, compras de livros. Então, pare e reflita, acompanhe isso de perto. Eu gosto muito de trabalhar com anotação de gastos por um tempo, para você identificar seus hábitos de consumo. Isso pode parecer, às vezes, um pouquinho chato, mas tem um efeito fenomenal. Então, se você acompanha de perto, realmente de perto, suas finanças por pelo menos um mês, eu posso te garantir que os efeitos vão ser avassaladores. A sétima meta é pagar de vez as suas dívidas. E aqui pode ser muito complicado para grande parte das pessoas. Então, eu sei, se você está muito endividado, isso realmente é um problema e ele talvez não vá ser resolvido assim, num estralar de dedos e pode realmente precisar de um planejamento maior. Uma coisa com que eu trabalho muito é você tentar primeiro a conscientização. Coloca num papel, coloca todas as dívidas, tenta escrever a fonte, coloca ali para você conseguir centralizar todas essas informações num único lugar, tá? Isso facilita a sua visualização. Após isso, você vai ter que tentar identificar o quanto por mês da sua renda você consegue economizar para pagar essas dívidas. Você tendo feito isso, você vai ter que se comprometer que você realmente vai pegar esse dinheiro e pagar as suas dívidas. A partir daí, você pode trabalhar de duas formas. Pagando primeiro aquelas que têm taxas de juros mais altas ou pagando primeiro aquelas que têm um valor menor. Essa do valor menor, isso funciona como um incentivo, um gatilho. Porque, vamos ser sinceros, se você fosse boa em matemática, provavelmente você não estaria muito endividado. Então, essas são duas formas que você pode trabalhar. Eu aplico essas duas no meu curso de zero liberdade, porque sim, tem um módulo para tirar as pessoas das dívidas, mesmo que muitas pessoas que fazem o curso não são endividadas, mas é uma forma que eu utilizo para ajudar. Se você quer que eu fale mais sobre aqui, eu posso falar. É sempre comente aqui. Lembrando que todos os meus vídeos são feitos para você. Então, sempre que você quiser que eu fale mais de alguma coisa, em algum vídeo, comenta aqui que é o meu maior prazer. A última meta, que é uma das que eu considero mais importantes, é desenvolver um novo conhecimento. Isso pode não se limitar só a finanças, isso pode ser para a vida como um todo, mas é algo que você tem que ter sempre, 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 desenvolver mais e mais conhecimentos, porque conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Investimento financeiro, investimento emocional, investimento para tudo, tá? Então, leia livros, estude, veja vídeos, procure podcast, escutar. Tem diversas formas para você conseguir adquirir conhecimentos. Isso, com certeza, é o que mais vai ter retornos positivos e vai superar a rentabilidade de qualquer carteira de investimentos. Eu espero, realmente, que você tenha gostado dessas metas, que possa ser, de alguma forma, te guiar para o próximo ano. E vai ser um grande prazer, se você tiver dúvidas, comentar aqui, eu vou responder todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Ah, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, que isso ajuda a divulgar meu trabalho. Um grande beijo e até a próxima.